Mais um aí, vamos lá. Um rock'n'roll então. É isso, afinal de contas, olha aí. Vamos! Eu caminhava Minhas velas se encontravam e se despediam Vencendo cruzamentos, ganhando esquinas Chegando a lugares que de longe eu chegava Um estranho Encostado na parede mostrou os braços Com os trancos braços marcados O feira seu africão Com os dias contados Entre um tiro e um espelho eu deixei Eu caminhava e pensia que o tempo passava Eu caminhava e pensia Eu caminhava e pensia que o tempo passava Eu caminhava e pensia Nenhum de nós Primeiro lugar em todo o Brasil Especialmente para o carnal Rei da Empatite Coçando o saco em Porto Alegre Eu caminhava e pensia Eu caminhava e pensia que conhecia as pessoas E fingia que gostava de alguém E fingia que o tempo passava Eu caminhava e pensia que o tempo passava Eu caminhava, me pinciava Eu caminhava, me pinciava Que o tempo passava Eu caminhava, me pinciava Se inscreva no canal Se inscreva no canal